Falei que ele tava meio viajado, só perdeu hoje Tava com arma, tava tudo liberado porra Não tava só com Snipe Vamo lá Agora vai, agora vai Ah, agora a Dragunovzinha vai Ah, agora entendi Ah, 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 mata pombo Tem que não presenar os camarades Será que Chico é bem Vai já Já ouço gemidos Ai ai, chamaço Caralho Na testa Eu tava mirando pro lado errado Puta, eu tava no meio do bagulho Eu não consegui chegar naquela torre grandona atrás Tem que ir pelo fundo do mar pra atravessar a caixinha We've taken the lead Eu fui lá também Eu não consegui achar Nossa, eu fui lá, pega e tenta assistir isso mesmo Ah, mas eu não consegui chegar, eu não achei ainda Ah, mas eu não consegui chegar, eu não achei ainda Não sou só Quem matou o Kirby, tá na minha vida... Mete a cara, alemão É tão bom quando a gente consegue enxergar o inimigo. Ah! Caralho, até que enferma ruim da porra! Exagerei, exagerei! Porra, na minha mira eu te acertei todas as vezes. Essa barretinha é negonha, é afudo. Ah, aperteu-se. É bom ir perto de mim aí pra pegar. Ixi, não pego, mano. E vestido de pistola. Caramba, gente, não é possível isso. Apertei o 5. Que buraco aqui? Não tô vendo nada. Que isso, cara? Merda, gente, calma. Eu tô te menando 3 horas, mas com essa merda dessa barra eu vou te contar. Oh, não. Também não tô conseguindo matar a gente aqui também não. Ah, não. Ah, é bom. Ah, peguei. É o ar. Vem caindo o corpo. É. É, mas eu não vou perder não. Ah, maluco. Vocês vão conseguir me matar aqui, cara. Ai, árvore de cu. Ah, tava na minha mira. O terceiro já. Me dá sorte pegar uma arma boa. Aí funciona. Vou pegar as armas modernas. Eu morro rápido. Ixi, não consigo operar. Então o Kibit tá descarregando a pistola aqui. Quem tá atirando em mim toda hora sem parar aí agora? Ó o Kibit, tá descarregando a pistola, maluco. Ai, morreu o ataque. Uh, velho. Caraca, você foi o docioso, hein. Eu errei o tiro em ti, cara. Então. Não. Tá falando de dicionário hoje? É vacioso. Olha ele. Ai. Que perdoe. Não tem Caralho! Ah, Steinmet, foi tudo? Ai caralho! Pelo menos algum bateu perto? Bateu, eu tava procurando onde ele tava vindo. É, tava só um pixel. Difícil pra caralho de acertar. Cadê meu corpo? Eu quero tocar de arma. Porra velho, porra! Caraca! Vim 3 agora, vai ter que ser bom. Ah, eu achei o meu corpo, mas não achei. Ah, agora vai pra frente ali e morre. Achei a arma! Eu vi, eu vi, você... Ok. Eu tava vendo alguém pra frente morrendo. É, que sacanagem. Você caiu num buraco? Não, só não dei pra frente. Do nada, do nada que morreu. Não, de repente seu corpo sumiu. Achei que você caiu num buraco. Pessoal, do meu time, hein. Dois na torre, a esquerda, hein. A direita, perdão. Aquilo aqui também Ixi, vamos matar aqui Ah, tá bom Ai Ai, não me dei com esse mapa Só, só tô apanhando Ai, esse mapa dá pra ver Esse mapa é maneiro, pô É, esse aqui Tá até chegando mesmo Cara, tô muito disposto aqui Caralho, tamo tomando de 16 Apareçam pombinhos Achei a marte É, vamos perguntar Ai, 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 ai Que isso, explosão foi essa E você fugiu Caralho Estalou, mas não acertou Ah, então é você, Arv Porra, tá acertando perto, mano Eu não sei onde tu tá, não Puto Caralho, a gente vai pegar lá em cima Eu não sei o que não acertou Boa, velho Tem uma hora Tem uma hora que você não acertou Ah, 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 ah É, a pessoa saiu correndo Não vejo nenhum puto Ah, perdi o ar Ah, Cesar Que não é você que eu tava me enganando Oh, mas por que só mal Ai, eu tava com a mira na tua cabeça, caralho Eu atirei errado Sabendo que eu ia morrer Você tá de roupa de sniper Tá um O que o Matthew Stiles Tá fazendo juntinho ali Eu tava, eu tava no meu momento Íntimo Ah, então, deixa eu estranhar É meinha, é meinha É antigo Ai, que eu be gay Caralho, esse mapa é muito bem feito Fera o mapa, curtida mesmo Esse aqui tá de parabéns Esse aqui com 10 pra cada lado, então Palma, Kirby Boa, boa, hein Acabou de matar Ah, exagerei Palma, velho Puta, desci, subi e caiu Não acerto mais, cara Boa Amor da minha vida Daqui atrás Pode poupar Caralho, tá chegando lá Caralho, tá chegando lá Caralho, tá chegando lá Oi Cê gosta dessa música? Ah, não é ninguém, não É um bug no mapa Olha aí Ui O time tá super bem Que eu tô vendo O programador perdido no mapa Eu tô收看 Ah, dois notifices Ah, dois notifices 安än sangue Eu tenho certeza, como é que é Cumulidade esse mapa Mãe Ah Porque você Ah Você nos atingiu, cara! Porra! 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 Você chega agora! Você chega agora! Não! O que deu um lugar? A raiz tá explorando! Boa! A gente foi aqui, tá! Boa! 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 Tô tão mal! Não! Errou! Boa! 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 Ah, meu Deus! Não tô vendo mais nada! De novo caiu hein! Caiu! No mesmo ponto que o antes Velho, quando cai é foda, mano! quebra o fêmur quebra o fêmur é que é de gripe o jovem foi no mesmo ponto tem um turno ai Cesar belo tiro Cesar aparece alguém ta vendo manada eu tento aparecer ta vendo uma manada caramba Pitoco é o teu anão de chumação Pitoco não é aquele não é aquele torcedor do Flamengo é o gordinho é deixa eu rir aquilo lá sofre a Diago Asmora que adotou ele caralho fuja nesse tiro assiste 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 to assistindo ah Cesar ta muito escondido peguei mais um muito bom olha isso muito bom o 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 a Não, não demorei pra... Ah, cheguei o velho pra dar um jeito só. A gente tem que ter 30 cabalos. A gente tinha um ano mais pra tirar o velho, por exemplo, igual. Vem aqui, padre. Pessoal, bom dia. É. Falou. Falou, pessoal. Boa noite. Falou, galera. Boa noite. Belo jogo, belo jogo. Belo jogo. User disconnected from your channel. User disconnected from your channel. Falou, Trama. Valeu, gente. Todo mundo que vem. Abraço. Falou. Brasil.